Sheldon is on the hunt for a menial job, but his unique skills is far from what the job agency has in mind. Stay tuned to hear Sheldon's hilarious job application while picking up some useful Portuguese. Esse vídeo vai ser simples. Primeiro, você vai assistir a cena com legendas. Depois, você aprenderá o vocabulário e expressões. Por último, você vai assistir a cena novamente sendo agendas. Você entenderá quase 100% da cena até o final desse vídeo. Então, senhor Cooper, está procurando emprego? Um emprego humilhante. Como o seu. Obrigada por notar. Sou a empregada mais humilhada do mês. Tem alguma área de interesse específico? Eu tenho sim. Por milhares de anos, as classes mais baixas da raça humana passaram suas vidas trabalhando para erguer monumentos sob as chicotadas de seus superiores, até finalmente caírem no chão e se tornarem um só com a poeira onde se arrastavam. Você tem algo assim? Now, let's break down the Portuguese and watch till the end to see if Sheldon actually finds um emprego. Então, senhor Cooper, está procurando emprego? Um emprego humilhante. Então, senhor Cooper, está procurando emprego? Então, significa so as to introduce a new topic geralmente no início da frase. Como para fazer uma pergunta. Então, o que você tem feito ultimamente? So, what have you been doing lately? Ou para declarar algo. Então, eu vou viajar amanhã. So, I'm going on a trip tomorrow. Então, senhor Cooper, está procurando emprego? Um emprego humilhante. Como o seu. Humilhante significa humiliating ou degrading. Por exemplo, eu tive que aceitar um emprego humilhante. I had to accept a humiliating job. Um emprego humilhante. Como o seu. Obrigada por notar. Sou a empregada mais... Notar significa to notice or to observe. Por exemplo, obrigada por notar significa thank you for noticing. It is also used in the context of noticing a change in someone or something. Eu noto que você está diferente. I notice that you are different. Obrigada por notar. Sou a empregada mais humilhada do mês. Sou a empregada mais humilhada do mês. Empregada é a forma feminina de empregado, que significa employee. Por exemplo, ela é uma empregada da empresa. She is an employee of the company. Sou a empregada mais humilhada do mês. Tem alguma área de interesse específico? Eu tenho sim. Tem alguma área de interesse específico? Área de interesse significa area of interest. Por exemplo, alguém pode te perguntar qual é a sua área de interesse? What is your area of interest? Também se refere a uma área ou profissão específica. Nesse caso, drop the de interesse and use only area, specifying the field. Eu quero trabalhar na área de finanças. I want to work in finance. Tem alguma área de interesse específico? Eu tenho sim. Por milhares de anos, as classes mais baixas da raça humana passaram suas vidas... Por milhares de anos, as classes mais baixas da raça humana. Raça humana significa human race. Por exemplo, a raça humana tem muito a aprender. The human race has much to learn. Por milhares de anos, as classes mais baixas da raça humana passaram suas vidas trabalhando para erguer monumentos sob as chicotadas de seus superiores, até finalmente... Passaram suas vidas trabalhando para erguer momentos sob as chicotadas de seus superiores. Trabalhando vem de trabalhar, o que significa to work. Eu continuo trabalhando muito na minha loja. I continue to work hard in my store. Superiores significa superiores. Por exemplo, meus superiores me pediram para fazer isso. My superiores asked me to do this. Passaram suas vidas trabalhando para erguer monumentos sob as chicotadas de seus superiores, até finalmente caírem no chão e se tornarem um só com a poeira onde se arrastavam. Você tem algo assim? Até finalmente caírem no chão e se tornarem um só com a poeira onde se arrastavam. Até finalmente caírem no chão e se tornarem um só com a poeira onde se arrastavam. Você tem algo assim? Não. Não é melhor checar a base de dados? Não. Não é melhor checar a base de dados? Checar significa to check or to verify. Por exemplo, no supermercado alguém pode falar Vamos checar os preços. Let's check the prices. Mais um exemplo. Vamos checar a previsão do tempo. Let's verify the weather forecast. Não é melhor checar a base de dados? Não. Você não digitou de verdade. Eu não preciso. Você não digitou de verdade. De verdade significa really ou truly. Por exemplo, você não seguiu a dieta de verdade. Means you didn't truly follow the diet. It is also used to express surprise or disbelief. Por exemplo, de verdade você fez isso? Which means, really? You did that? If we literally translate de verdade, we get in truth and totally miss what someone actually meant. This is exactly why I recommend using FluentU, a handy app for learning Portuguese with real world videos. When you look up de verdade on FluentU, FluentU gives you the context-specific definition and examples of how the word is used in the real world. On FluentU, you learn Portuguese by watching thousands of authentic Portuguese clips like movie scenes, TED Talks, and music videos. Plus, after each video, you also have a quiz personalized to your level and speaking questions so you can work on your fluency. If you're serious about learning Portuguese, then now is a great time to sign up because along with a completely free two-week trial, there's also a huge sale going on. So now's a great time to check it out. Precisei é uma forma do verbo precisar, o que significa to need. Então, eu não precisei significa I didn't need or I didn't have to. Por exemplo, eu precisei da capa de chuva para sair. I needed the raincoat to go out. Eu não precisei. Que tal na construção? Que tal significa how about? Que tal este vestido? How about this dress? Ou que tal comida mexicana para o jantar? How about Mexican food for dinner? Que tal na construção? Uh, parece ser bom. É serrar, martelar, comer marmita com meus companheiros. Parece ser bom. É serrar, martelar. Serrar significa to saw e martelar significa to hammer. Exemplos. Você consegue serrar essa tábua? E precisamos martelar os pregos na parede para pendurar os quadros. We need to hammer the nails to the wall to hang the pictures. Uh, parece ser bom. É serrar, martelar, comer marmita com meus companheiros da classe trabalhadora Comer marmita com meus companheiros da classe trabalhadora. Marmita is a tin container with rations for soldiers, originally. Recently, it has gained a few more meanings. É um packed lunch que você come no trabalho. Por exemplo, eu vou esquentar minha marmita no micro-ondas. I will heat up my lunch in the microwave. Também significa the actual container where the food is stored. A marmita já está cheia de comida. The container is already filled with food. And lastly, it can even be a hearty meal that you order to eat at work. Eu vou pedir uma marmita para o almoço. So, I am going to order myself a packed lunch. Marmita is a super common Portuguese word used daily. So, I highly recommend you take use of our free PDF guide of this video so you can review this along with all of the other expressions later. Comer marmita com meus companheiros da classe trabalhadora e sentar pendurado precariamente numa viga bem acima da... E sentar pendurado precariamente numa viga. Precariamente significa precariously. Como em, o copo está precariamente na borda da mesa. The glass is precariously on the edge of the table. E sentar pendurado precariamente numa viga bem acima da metrópole. Não, não, esta... Bem acima da metrópole. Metrópole significa metropolis. Londres, Bangkok, São Paulo e Nova York são metrópoles. Ou, em uma conversa, eu gostaria de morar numa metrópole. I would like to live in a metropolis. Bem acima da metrópole. Não, não, esta vaga é para colocar reboco num conjunto habitacional em Rosemead. Eu posso fazer isso? Não, não, esta vaga é para colocar reboco num conjunto habitacional em Rosemead. Reboco significa plaster e colocar reboco significa to plaster. Ele colocou reboco na parede todo. He plastered the whole wall. Aqui está outro exemplo. O reboco não foi bem aplicado. The plaster wasn't well applied. Se você gosta de aprender português com o Sheldon, you should definitely check out this hilarious The Big Bang Theory clip on FluentU. It's packed with conversational português expressions and FluentU's handy features will make sure you don't get lost. Não, não, esta vaga é para colocar reboco num conjunto habitacional em Rosemead. Eu posso fazer isso? Ótimo. Só uma pergunta. Sim. Eu posso fazer isso? Ótimo. When you want to be a little more enthusiastic when affirming something or agreeing with someone, you can use ótimo. O que significa great or terrific. Eu já terminei de arrumar meu quarto. Ótimo. I have finished tidying up my room. Great. Eu posso fazer isso? Ótimo. Só uma pergunta. Sim. Continuando é uma forma do verbo continuar and it's used to move on from one topic of conversation to another. You could say in a conversation, for example, Continuando, como estão seus pais? Moving on. How are your parents? Continuando. Que tal fazer entregas para um floresta? Me parece bem aceitável. Que tal fazer entregas para um floresta? Fazer entregas significa making deliveries. Por exemplo, ele foi fazer as entregas da pizzaria esta noite. He went to make deliveries for the pizzeria tonight. Learning with series is great, but if you really want to get immersed in Brazilian culture, click here to learn Portuguese with a Brazilian classic Garota de Ipanema. Que tal fazer entregas para um floresta? Me parece bem aceitável. Você tem carro próprio? Me parece bem aceitável. Aceitável significa acceptable or reasonable. It's common to say when accepting a deal, o valor é aceitável. The amount is reasonable. Você também pode perguntar, esta roupa é aceitável para a festa? Is this an acceptable outfit for the party? Me parece bem aceitável. Você tem carro próprio? Eu não dirijo. É claro que não. Você tem carro próprio? Eu não dirijo. Dirijo vem de dirigir, que significa to drive. Por exemplo, eu dirijo todo dia ao trabalho. I drive every day to work. Or, if you wish to ask if someone is a good driver, the correct way would be, você dirige bem? Do you drive well? If you're enjoying this video, make sure to subscribe so that you don't miss out on our upcoming video, Learn Portuguese with Ross and Rachel. Você tem carro próprio? Eu não dirijo. É claro que não. Senhor Cooper. É claro que não. É claro significa of course. É uma forma de concordar, agree with someone or something. Você pode me ajudar com o jantar? É claro. Can you help me with dinner? Of course. Também pode ser usado na forma negativa. Ele vai se atrasar? É claro que não. Will he be late? Of course not. É claro que não. Senhor Cooper, me deixa fazer uma pergunta. Qual foi o seu último... Senhor Cooper, me deixa fazer uma pergunta? Senhor Cooper, me deixa fazer uma pergunta. Qual foi o seu último emprego? Físico sênior da teoria das partículas na Caltech, com foco na teoria M... Qual foi o seu último emprego? Físico sênior da teoria das partículas na Caltech. Qual foi o seu último emprego? Físico sênior da teoria das partículas na Caltech, com foco na teoria M, ou, num termo leigo, teoria das cordas. Compreendo. Com foco na teoria M, ou num termo leigo, teoria das cordas. Foco significa focus, as in the area of expertise someone is working on within a field of activity. Eu sou um psicólogo com foco em jovens. I am a psychologist with a focus in young adults. Or even, ela mudou seu foco de música para dança. She changed her focus from music to dance. Com foco na teoria M, ou num termo leigo, teoria das cordas. Compreendo. Só me dê um minuto. Compreendo, só me dê um minuto. Compreendo significa I understand. Compreendo é usado em contextos mais formais. Eu não conseguirei terminar o relatório a tempo. Compreendo. I won't be able to finish the report on time. I understand. Compreendo. Só me dê um minuto. Segurança! Segurança significa security. Por exemplo, a segurança contratada é eficiente. The hired security is efficient. Mais um exemplo. Se você não sair agora, chamarei a segurança. If you don't leave now, I'll call security. Então, Sr. Cooper, está procurando emprego? Um emprego humilhante. Como o seu. Obrigada por notar. Sou a empregada mais humilhada do mês. Tem alguma área de interesse específico? Eu tenho sim. Por milhares de anos, as classes mais baixas da raça humana passaram suas vidas trabalhando para erguer monumentos sob as chicotadas de seus superiores, até finalmente caírem no chão e se tornarem um só com a poeira onde se arrastavam. Você tem algo assim? Não. Não é melhor checar a base de dados? Não. Você não digitou de verdade. Eu não precisei. Que tal uma construção? Parece ser bom. É serrar, martelar, comer marmita com meus companheiros da classe trabalhadora e sentar pendurado precariamente numa viga bem acima da metrópole. Não, não. Esta vaga é para colocar reboco num conjunto habitacional em Rosemite. Eu posso fazer isso? Ótimo. Só uma pergunta. Sim? O que é reboco? Continuando. Que tal fazer entregas para um florista? Me parece bem aceitável. Você tem carro próprio? Eu não dirijo. É claro que não. Senhor Cooper, me deixa fazer uma pergunta. Qual foi o seu último emprego? Físico sênior da teoria das partículas na Caltech, com foco na teoria M, ou num termo leigo, teoria das cordas. Compreendo. Só me dê um minuto. Segurança! Sheldon não gosta de mudanças. Como esse próximo vídeo, onde ele ganha o prêmio Nobel e não está satisfeito. Check it out and learn some handy conversational Portuguese along the way.